Porque eu já estou cansado de dizer aqui, com o apresentador do Saia da Lama, que eu voto em quem é o Ronaldo Alencar votar. Se você disser, vamos votar na sua mãe, eu vou votar na mamãe, não tem problema nenhum. Obrigado, meu irmão. Isso eu digo constantemente aqui. Então, todo mundo já sabe quem são os meus candidatos. Eu já agradeço do coração. Fala rapidamente aqui da evolução do Évito, né? Como a gente conversou aqui, a Angela disse que a gente fez uma boa conversa, né? Uma conquista, né? Onde eu convidava ela, Angela, tu não quer bater um papo com o nosso senador e tal? Ah, eu tenho curiosidade de conversar. Enfim, foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente, né? E hoje veio a Angela, já veio mais alguns vereadores aí, entendeu? Essa semana quem deixou o barco de lá foi o ex-vereador Jerônimo, né? Que é candidato a deputado estadual. Já está, embarcou do nosso foguete, já fez vídeo, está pedindo voto para o 12. Então, assim, são tantas e tantas lideranças, são pessoas que fazem parte da política da nossa cidade. Que essa evolução está sendo o bom da história todinha, está sendo natural. Ela não está sendo capitaneada por nenhum político, eu não tenho mandato, eu não tenho pretensões de voltar para a política, mas eu gosto de fazer política. O meu dia a dia, ele é político, né? E coordenar essas campanhas, agora há pouco eu te disse que foi uma experiência. Ela foi um pouco mais além da minha campanha, porque eu fiz várias campanhas, mas meu pai me disse, você está mais empenhado na dúvida dos outros do que na dúvida. Eu digo, não, meu pai, é porque eu só entro de coração. Foi assim que o senhor me ensinou, que quando eu entrasse em qualquer coisa, entrasse de corpo e alma, né? Então, com essa coordenação, com essa evolução, com a Cláudia mesmo, nas nossas caminhadas, rapaz, que evolução boa. Tinha uma rua que você... Olha, eu confesso que talvez, se eu não quero aqui puxar saco, talvez alguma pessoa que não... Estava meio doidinho assim, que foi uma pessoa só que não pegou na mão da Cláudia. O resto, 99,99% do povo pegava, abraçava, beijava, se encontrava com ela assim, dizia, eita, nós já estivemos juntas no macro, nós já estivemos... Você já fez isso por mim? Então, eu diria que era uma mercadoria boa de se vender. Uma pessoa maneira, né? E que teve uma empatia muito grande, que as coisas aconteceu. E é por isso que nós estamos nessa campanha com ela, com o Gil Coutrin. E eu quero pedir aos meus amigos de Caxias, as pessoas que fazem parte do meu dia a dia, que são meus amigos, que fazem parte da nossa empresa, que fazem parte do hall, do nosso network, dos nossos amigos, que dê a oportunidade para que a Cláudia, o Gil e o Everton possam nos representar, tanto no governo do Estado, na Assembleia Legislativa, como no Congresso Nacional. Eu tenho certeza que Caxias vai elegê-la e vai ter orgulho de ter uma deputada atuante como a Cláudia. A Cláudia sempre foi muito atuante no que faz, como vereadora, como primeira-dama do município, vários trabalhos sociais que ela tem na cidade de Matões. E eu quero me juntar a todos os caxienses que, nas pesquisas, dizem que a Cláudia hoje concorre, pode chegar a ser a primeiro lugar nas eleições, na votação, no domingo, em Caxias. Isso vai dar uma responsabilidade muito grande para ela, mas eu garanto que hoje ela está preparada para representar, até porque receber o bastão da deputada Cláudia Coutinho não é fácil. Ela teve 65 mil votos. Se você assumir o mandato de dar a deputada, que foi a segunda mais bem votada do Estado do Maranhão, é uma responsabilidade muito grande. Mas está em uma escola boa, tem um marido excelente, um cara que orienta, que não é de palavras bonitas, mas é um cara sério, que a gente fez toda essa coordenação dessa campanha, Jonas. Eu posso te dizer que amanhã, ou talvez hoje, eu vou te dizer, hoje, seis horas da tarde, a gente não tem um centavo de débito. Um centavo de débito. Todas as pessoas que trabalharam para a gente foram pagas, todos os fornecedores foram pagos, todos os carros de som, motorista, enfim, nós não estamos devendo um centavo para ninguém. Devemos, sim, a consideração, o favor, a atenção, a receptividade, isso aí. A gente vai ficar com a gratidão eterna, que com o mandato, eu tenho certeza que ela terá as ferramentas para que ela possa agradecer esses votos com muito trabalho, com muita seriedade, com muita dedicação, com muita afinco. E eu tenho certeza que Caxias, volto a dizer, vai se orgulhar de ter a Cláudia e o Gil como deputado e vai ter um governador municipalista que gosta de Caxias e que vai resolver os problemas da nossa cidade em especial, que é um pedido meu, é um pedido do povo da nossa cidade, é um pedido da Anja, o problema do lixão. A gente tem conversado com o Éfto de outurnamente para que ele não esqueça que esse problema assola mais de 30 mil pessoas em nove bairros da cidade de Caxias. Tem que acabar, nós precisamos que isso acabe, temos a certeza que com o Éfto governador, esse problema tem dia e hora para se acabar.